E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de Anime Last Stand no canal, é Então teve um update Evolution, uma nova unidade, uma nova atualização com muitas coisas incríveis Que eu vou estar trazendo neste vídeo, então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal Ativar o sininho para mais vídeos de Anime Last Stand E com certeza eu vou estar falando sobre esta atualização Evolution Uma atualização que teve novas unidades, uma tonelada de novos itens e ovos, que no caso é um evento para Páscoa Um evento muito top, que eu vou estar falando agora, com 6 novos códigos Vamos aqui clicar em TPS e clicar em Sumo, porque vai que tem um personagem que eu desejo tanto Que é tipo do mítico, nossa meu Deus do céu, o Celestial, mano, eu precisava do Celestial Mas vamos tentar né galerinha, se a gente não conseguir, não tentar, a gente não consegue Então vamos lá, porque como eu não farmei muito, era para me ter farmado antes da update Então no caso eu posso ter, não consegui pegar no Pit, então eu não posso pegar no Pit Esse personagem novo que está na loja, o Celestial, aqui é o Gohan, é o Gohan, um personagem Celestial Então eu já vou clicando aqui ó, já vou clicar aqui, já vamos clicando aqui, falando sobre essa atualização Uma atualização, uma atualização com muitas coisas, uma tonelada de novos itens, novas unidades Novas unidades de código e também novas unidades aí, que teve Vamos lá, vamos só clicar aqui para mim falar sobre essa atualização aí, porque é mais fácil Antes de pegar esse Gohan aí, antes de tentar pegar esse Gohan, porque gente, eu acho que não vou conseguir Não vou conseguir, porque assim, eu tenho certeza que é mais, ó, então eu só tenho 3.422, vamos lá Ó, novas unidades, uma tonelada de ovos, de itens e ovos, novas unidades de código Glited, rebalanceada, ainda melhor característica, também alterado para Ultimate Mesh, Mesh saindo do banner, Mesh agora está no banner, novo banner final Speed, Ayuf, deixou Nameko Zen, portais não podem mais ser obtidos Pequenas coisas de qualidade de vida, pode ganhar vários itens e desafio Então não veio trade e também não veio aí necessariamente o que eu falei, que era sobre as raids Então, vamos lá, colocar os códigos O primeiro código, gente, é bom vocês irem simplesmente aí, ó Então você vai ganhar 1000 esmeralda, 15 erros e também vai ganhar um reset tree É bom vocês irem no servidor privado, então sempre vão no servidor privado Update espaço 4, Update espaço 4, um código muito top, muito incrível para vocês Update espaço 4, vamos mais um código, mais um código aí para vocês Eu vou falar tudo sobre essa atualização, Fusion Evolution Você vai ganhar, ó, Climbing Code Itens Então aqui eu ganhei uma unidade Eu ganho aqui a unidade, qual foi a unidade que eu ganhei Vamos passar por aqui, então Fusion, ó, que falha é boate Cadê agora o ruim que vai ser complicado Vamos descer até o final, porque esse personagem pode estar aqui no final Não, esse personagem aqui, tinha que ter um negócio de equipar E equipar os melhores, né, mas vamos procurar aqui Com certeza é um personagem de Fusion Vamos ver aqui, galerinha, vamos subir aqui rapidão Itigo, 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 Grimmie Joe É, Boku, ó, é isso aqui, gente, ó Boku SS+, então, Boku SS+, vamos tirar aqui este personagem aqui Então já consegui aí, esse personagem aqui é incrível Então vamos tirar aqui que ele tá, vamos tirar aqui, Ignite que é a Saber Vamos colocar aqui, cadê, vamos descer mais um pouquinho Cadê você, aqui, ó, pronto Ó, Landary, ele pode evoluir, tá vendo, ó É um personagem que com certeza é esse Então vamos colocar mais um código, então eu coloco o código Fusion Evolution Mais um código aí pra vocês Então, parece que o Goodbye Mesh Então pra quem não conseguiu pegar o Mesh, vai conseguir 500 esmeraldas Eu não consegui, então Goodbye Mesh, ela saiu do secreto aí Goodbye Mesh, então personagem que você não pegou, não vai pegar mais Eu tô com 4922 esmeraldas E agora vamos mais um código aí pra vocês São seis novos códigos, mas todos os códigos ativos pra vocês Mais um código incrível, mais um código sensacional Que é o Teguate Teguate, ah, então sim, gente Eu ganhei um Celestial aqui Que é o Tetril, que eu acho que é o Gohan Então, um Celestial, é esse Celestial aqui Esse aqui não tem nada a ver, então Mas esse evolui Eu ganhei uma unidade de Evolution Então vamos aqui, desevoluir ou desequipar Ok Ok E por que não tem Eles tem que arrumar essas coisas aqui Pra mim é besteira, né, gente Ó, o Goku Trio Tetril Hybrid Comente nos comentários, gente Ele é um valor de level 1 É 2,65 2,65 Agora vamos tentar pegar aqui do Banner 2, né Vamos tentar pegar o do Banner 2 Sumo 10 Claro, vamos tentar pegar aqui Não, esses personagens eu já tenho tudo Por que, gente? Vamos tentar pegar esse personagem Porque esse personagem é um personagem Celestial E um personagem Celestial Eu sempre corro atrás pra pegar Claro, eu tenho que dar uma formada Conseguir muitos esmeraldas E tá muito fácil vocês conseguirem Porque aqui é o Gohan O Gohan muito, super forte E claro, eu vou dar mais uma formadinha E conseguir pegar, ó, pega aí uns personagens que eu não tenho lendário Mas eu vou ter que tirar todos os personagens aí pra mochila O inventário da mochila der certo Então, gente, ó, vamos passar mais código daqui a pouquinho pra vocês, beleza? Então, coloca aí, vai mais uma vez Vamos colocar aqui Pride Rico Vamos lá Mais um código Mais um código incrível Mais um código sensacional Mais um código que vai te ajudar demais E colocando esses códigos Vocês vão simplesmente tentar pegar os melhores personagens Igual eu tô tentando aqui Ó, já peguei uns personagens lendários que nem tem nada a ver comigo Mas... Ó, os pitch aí, ó Não tem nada a ver Genesis eu já tenho Então, esses personagens É de... É que eu quero pegar Você só consegue pelo... Pra mim Muita gente consegue Sem ser o pitch Mas pra mim eu só consigo no pitch Vamos trazer os outros códigos logo, gente Vamos trazer os outros códigos Que aqui tá praticamente... Ah, não, tá acabando Tá praticamente impossível Deixa eu só voltar aqui Deixa eu só voltar aqui Ok Mais dez de sumo, pronto Acho que agora já dá Tch, 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 tch Galera, vamos tirar aqui Este personagem aqui, não, vamos tirar o personagem Que é esse aqui Pronto, vamos colocar agora Olha só, galerinha Mais um Celestial, muito top Ó, vai, sai daí Ok Então já conseguiu aí o personagem Celestial Muito top, ó Topzera mesmo E com os outros códigos, aí eu vou fazer uma showcase Desse novo personagem aí, no próximo vídeo, beleza? Então, ó, já vou clicar aqui Beleza? Já vou clicar aqui, já vou colocar os outros códigos Ok, coloquei os outros códigos agora Coloca aí o outro código aí Coloca o update4hype Ponto exclamação E coloca o código, coloca o código aí, ó Update4hype, ponto exclamação E coloca o código aí, duas vezes É, duas vezes X, 2X Mexe, chance, então São esses códigos, vamos deixar o like, compartilhar Inscrever no canal, ativar o sininho pra mais vídeos de Anime Last Stand no canal e eu vou estar trazendo No showcase desses dois anos Um personagem aí Um personagem de código único E outro personagem que vocês conseguem aí Simplesmente você consegue aí no banner 2 Beleza? Então é isso, valeu! Música